Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos à nossa terceira aula dessa semana, onde a gente vai, digamos assim, fechar essa semana. Entretanto, iremos apenas dar início ao assunto principal, tá certo? De estudo, tanto dessa quanto da próxima semana, né? Que são os limites, tá certo? Então a gente vai estudar um pouco ao longo dessa semana o conceito de limites, ao longo dessa aula, aliás, né? O conceito de limites, continuidade, a gente vai ver várias definições, tá certo? E alguns exemplos elementares, tá certo? Muito bem, bom, vamos começar, pessoal, olhando para um certo gráfico, tá certo? Imagina que a gente esteja trabalhando com um gráfico dessa função f aqui que está em tela, tudo bem? Bom, nós temos que esse ponto a é um ponto do domínio da função, tá certo? A gente sabe que a imagem de a pela função f é justamente esse valor aqui, tá certo? No eixo y, que é o ponto f de a. E é possível a gente perceber, pessoal, que se você pega um x que esteja, por exemplo, próximo de a, é possível a gente verificar que o f de x, ele está, de certa forma, próximo de f de a, ok? E, de fato, quanto mais próximo de a você estiver chegando, mais próximo de f de a, a imagem desse x vai estar chegando, ok? E vamos perceber, pessoal, que isso acontece quando você se aproxima de a, tanto pela direita quanto pela esquerda, ok? Imagina que você pega um valor de x aqui, à direita de a, bem próximo de a. Quando você olhar para f de x, esses valores vão estar se aproximando de f de a por baixo, que essa seta está mostrando isso, ok? Ao passo que, quando nós tomarmos aqui um valor de x à esquerda de a, tá certo? Suficientemente próximo de a, conforme o x vai convergindo para a, os valores de f de x, eles parecem estar convergindo para f de a por cima, tudo bem? Então, perceba que, nesse caso aqui, não importa da maneira como nós nos aproximemos do ponto a, os valores de f desses pontos, eles vão estar convergindo para f de a, tudo bem? Pelo menos, é isso aí que a gente pode dizer de maneira muito intuitiva, né? Agora, vamos olhar, por outro lado, o gráfico dessa função aqui, ok? Perceba que essa função é um gráfico de uma função que tem por domínio também o conjunto de todos os números reais, tá certo? Entretanto, acontece algo muito singular com essa função aqui, justamente nesse ponto a. A gente percebe aqui pelo gráfico que é como se esse ponto a fosse um ponto de ruptura do gráfico, ou seja, um ponto de descontinuidade do gráfico, tá certo? Por quê? Porque quando a gente está se aproximando de a pela esquerda, os valores de f desses pontos, eles estão se aproximando de f de a, estão se aproximando desse valor aqui, que de fato corresponde a f de a, haja vista que f de a, né, como essa bolinha está preenchida, é justamente esse ponto, ok? Entretanto, se nós nos aproximarmos de a pela direita, tá certo? Ou seja, por valores maiores do que a, então as imagens desses pontos, eles não estão se aproximando de f de a, eles vão estar se aproximando desse número real aqui, tá certo? Perceba que quando x converge para a, tá certo? f de x vai se aproximar desse valor aqui, tá certo? Então perceba que não é possível nós dizermos que não importa a forma como nós nos aproximamos de a, f de x vai sempre se aproximar de f de a, isso é falso para essa função, tá certo? Porque se nós nos aproximarmos pela esquerda, isso se dá, de fato esses valores convergem para f de a, entretanto se nós nos aproximarmos de a pela direita, os valores de f desses valores, eles vão convergir para um número que é estritamente diferente de f de a, tá certo? Então essas duas funções desse, dessa curva aqui, tá certo? A função referente a essa curva e a função referente a essa curva são duas funções que apresentam características muito distintas justamente nesse ponto A, tá certo? Bom, então nós podemos dizer assim de maneira, digamos assim, pouco rigorosa, tá certo? Que para que a gente denote o fenômeno que está ocorrendo com respeito ao primeiro gráfico quando x converge a a, a gente pode dizer então que o limite de f de x quando x converge a, ou seja, quando x se aproxima de a, é justamente igual a f de a. Tudo bem? Isso acontecia no gráfico da primeira função que eu mostrei para vocês, tá certo? E de maneira geral, a gente pode dizer que f de x tende a L, tá certo? Entre aspas esse tende, porque é uma coisa por enquanto sem rigor matemático, ok? A gente pode dizer que f de x tende a L quando x tende a A, tá certo? E a gente pode escrever isso escrevendo, por exemplo, que o limite de f de x quando x tende a A igual a L, tudo bem? Então pessoal, o que nós gostaríamos agora é como, na verdade, de representar esses fenômenos quantitativamente. Ou seja, escrever através da linguagem matemática, tá certo? De maneira quantitativa, uma expressão que signifique de maneira matematicamente rigorosa que realmente, por exemplo, naquele primeiro exemplo, f de x estava convergindo para f de A quando x tende a A, tá certo? Nós gostaríamos de representar isso quantitativamente. E de maneira geral, quando? Sempre que o x se aproxima de um certo ponto A, tanto faz pela direita quanto pela esquerda. Quando o gráfico da função f, ou seja, quando os valores de f de x estiverem convergindo para o certo número L independente dele ser ou não a imagem de A pela função f, nós gostaríamos de representar isso de maneira quantitativa, tá certo? E é justamente esse, pessoal, um dos pontos mais delicados do curso um dos pontos que vai exigir mais, digamos assim, abstração da parte de vocês e é justamente o ponto a partir do qual esse curso começa a se distanciar um pouco dos cursos de matemática que vocês viram ao longo da graduação e também do conteúdo referente a funções que vocês viram no ensino médio, tá certo? Então, esse ponto, pessoal, é um ponto muito particular. Vocês devem ver e rever essa aula para que vocês entendam corretamente esse conceito. vocês devem ler o material referente a essa videoaula nos dois livros que eu passei para vocês, tá certo? Porque cada um deles dá uma visão um pouco diferente e elas são, de certa forma, complementares entre si, tudo bem? E nada impede também que vocês procurem material em outras fontes, né? Para que vocês consolidem de maneira muito, digamos assim, sólida, tá certo? Esse conceito que eu vou passar para vocês agora, que é justamente a definição de limite, tudo bem? Bom, então, pessoal, a partir de agora, quando nós escrevermos que o limite de f de x quando x tende a é igual a L o que nós queremos dizer é que, para todo y positivo, existe um delta positivo de tal forma que se o x pertence ao domínio da função e ele diz estar de A uma quantia menor do que delta mas o x for diferente de A, então o módulo de f de x menos L é menor do que y ou seja, a distância entre f de x e L é menor do que y, ok? Então, pessoal, eu não tenho a menor dúvida de que esses y e esses deltas, essas letras gregas confundem muito 100% dos estudantes que veem isso pela primeira vez, tá certo? E é por esse motivo que eu vou aqui colocar uns desenhos para que a gente consiga entender o que que de fato isso significa, ou seja, para que a gente de fato consiga visualizar que essa proposição composta que eu estou mostrando aqui para vocês a validade dela de fato implica que quando x se aproxima de A arbitrariamente f de x se aproxima de L arbitrariamente é justamente isso que essa expressão está querendo dizer tudo bem, pessoal? Então vamos lá olha só para o gráfico dessa função L perceba que esse ponto A, ele nem sequer pertence ao domínio da função, ok? perceba que quando nós definimos aqui o que que significa o limite de f de x quando x tende a ser igual a L nós não exigimos que o ponto A seja um ponto sequer do domínio da função, do domínio de f tudo bem? e aqui nesse exemplo deixa isso muito claro, essa ilustração então perceba bem imagina que nós temos o gráfico dessa função F que nós tenhamos esse ponto A aqui, que nesse exemplo em particular não pertence ao domínio da função entretanto, pessoal, quando o x se aproxima de A é muito claro a gente observar que os valores de f de x estão se aproximando desse valor L aqui tá certo? pelo gráfico a gente percebe isso então, o que que aqueles y e aqueles... como que aqueles y, como que aquele y e aquele delta eles de fato explicam isso para a gente? é o seguinte, o y ele vai te dar uma medida de proximidade no eixo y, tá certo? ou seja, ele vai te dar uma vizinhança do ponto L que é aquele valor do qual a função f de x... do qual os valores de f de x estão se aproximando tudo bem? então perceba que esse valor y ele te dá aqui uma vizinhança em torno desse número L uma vizinhança aqui nesse eixo y, tá certo? dado por essas duas linhas ok? e a definição fala assim para todo y positivo ou seja, para qualquer medida de proximidade que você puder imaginar por menor que seja a distância que você está considerando desse número L tá certo? vai ter que existir um delta positivo que vai te dar uma medida de proximidade aqui no eixo x ou seja, que vai te dizer o quanto você vai precisar tomar os x próximo do ponto A tá certo? aqui no caso, nesse exemplo em particular fixado esse y que te dá a distância entre L e esses valores aqui de L mais y e de L menos y esse valor de delta que eu dei aqui tá certo? que é a distância entre A e esses dois valores ele é suficiente para que sempre que você pegue um x que dista de A menos do que delta ou seja, sempre que você pegue um x que está no intervalo A menos delta e A mais delta e que esse x é entretanto diferente de A sempre que você pegue um x nesse intervalo que é diferente de A f de x vai pertencer a essa vizinhança entre L menos y e L mais y tá certo? por exemplo se você pega esse xzinho aqui dado por esse ponto vermelho perceba que ele é diferente de A ele está dentro da vizinhança de centro A e raio delta ou seja, ele está dentro do intervalo A menos delta e A mais delta tá certo? e o f dele está caindo justamente dentro dessa vizinhança tá certo? entre L menos y e L mais y ok? então pessoal é isso que significa aquela definição para todo y positivo que te dá uma vizinhança de L existe um delta positivo que vai te dar uma vizinhança de A de tal forma que sempre que você tome um x dentro dessa vizinhança diferente de A e que pertence ao domínio f de x vai pertencer a essa vizinhança de centro L e raio y ok? isso que significa o limite de f de x quando x tende a A ser igual a L ok? bom usando essa definição é possível a gente definir a continuidade de uma função f no ponto A à luz daquele primeiro exemplo que eu dei para vocês justamente como sendo essa expressão aqui que basicamente nos diz que o limite de f de x quando x tende a A é justamente igual a f de A ou seja, que para todo y positivo existe um delta positivo de tal forma que se x está no domínio e módulo de x menos A é menor do que delta então módulo de f de x menos f de A é menor do que y ok? então isso significa no final das contas que para toda a vizinhança de f de A que você tomar você vai conseguir uma vizinhança do ponto A de tal forma que todo x que está no domínio que está dentro dessa vizinhança a imagem dele vai distar de f de A menos do que y tá certo? perceba que aqui pessoal a gente não precisa pedir que módulo de x menos A seja positivo porque é óbvio que quando x é igual a A caso em que esse módulo aqui vai ser igual a zero f de x vai ser justamente f de A e portanto a distância entre f de x e f de A vai ser zero que por sua vez é um número menor do que y já vista que a gente toma um y positivo tudo bem pessoal? então eu espero que tenha ficado claro para vocês essa definição mas eu acredito que de fato isso só vai ficar claro quando a gente vê os exemplos coisa que nós faremos agora tudo bem pessoal? então graficamente o que eu acabei de explicar para vocês está ilustrado aqui nesse gráfico tudo bem? então muito bem então antes dos exemplos vejamos algumas algumas observações ok? primeira coisa pessoal é que quando existe o limite de f de x quando x tem de A ele é igual a um único número ou seja o limite quando ele existe porque ele pode muito bem não existir ele é igual a um único número ou seja existe no máximo um único número L pertencente aos números reais ao conjunto dos números reais para os quais o limite de f de x quando x tem de A é igual a ele não pode existir dois distintos uma outra coisa pessoal é que de fato o limite de f de x quando x tem de A ele não depende do valor de f no ponto A ele depende do valor de f em uma vizinhança de A está certo? de fato isso ocorre porque o valor A ele pode muito bem nem sequer pertencer ao domínio de f então a f nem sequer pode estar bem definida em A tudo bem? então basicamente essa propriedade aqui que a gente acabou de ver essa segunda nos diz que o limite ele é uma propriedade local de uma das funções ou seja o limite de f de x quando x tem de A depende único e exclusivamente do comportamento dessa função em torno do ponto A ou seja se você tiver duas funções que coincidem em uma certa vizinhança de A por exemplo esse intervalo aqui de centro A e raio R então o limite de f de x quando x tem de A vai ser igual a um certo número L sem somente ser o limite da função G também então isso é muito interessante porque às vezes a gente está querendo descobrir o limite de uma função F quando x tem de A e às vezes é mais fácil a gente analisar o limite de uma função G que coincide com a função F em uma vizinhança de A está certo? a gente vai mostrar também pela definição que o limite de f de x quando x tende a 3 está certo? é igual a 7 aonde f de x é essa expressão aqui então o que a gente precisa provar? bom, graficamente a gente vê isso mas como eu já falei para vocês o gráfico não prova nada o gráfico ele é pura e simplesmente uma ferramenta que nos auxilia na hora das demonstrações ok? haja vista que ele representa aqui no mundo digamos assim no mundo físico algo que está no mundo das ideias que são essas funções retas, planos tudo isso tudo bem? então o que a gente precisa demonstrar pessoal? a gente precisa provar haja vista que a gente só tem a definição como instrumento que para todo epsilon positivo existe um delta positivo de tal forma que se o x está no domínio e é diferente de 3 e x menos 3 em módulo for menor do que epsilon então 4x menos 5 menos 4x menos 5 isso menos 7 quando você calcular o módulo disso tudo isso é menor do que epsilon o que é equivalente é você pedir que essa diferença esteja entre menos epsilon e epsilon então novamente pessoal o que a gente faz? a gente fixa um epsilon positivo arbitrário olha para essa para essa condição que nós queremos que seja satisfeita e vamos a partir daquilo que nós vamos encontrar aqui tentar conseguir uma condição suficiente sobre delta para que haja vista quando delta satisfazer essa condição sempre que nós tenhamos um x que satisfaça o que está do lado esquerdo nós tenhamos o que está do lado direito também satisfeito ok então veja bem o que nós queremos nós queremos que 4x menos 5 tudo isso menos 7 está certo que nada mais é do que f de x menos l isso esteja entre menos epsilon e epsilon então é isso daqui que nós queremos ok bom fazendo a operação aqui isso vai ficar 4x menos 12 tem que estar entre menos epsilon e epsilon bom aqui a gente pode tirar um 4 em evidência então isso vai ficar menos epsilon menor do que 4 que multiplica abre parênteses x menos 3 fecha parênteses menor do que epsilon certo bom esse 4 ele está multiplicando ele está multiplicando aqui esse termo do meio então a gente pode dividir os 3 termos da desigualdade por 4 fazendo isso isso significa que menos epsilon sobre 4 é menor do que x menos 3 que é menor do que epsilon sobre 4 ora mas o que então o que a gente acabou de perceber pessoal é que é o seguinte se delta for menor do que epsilon sobre 4 se módulo de x menos 3 for menor do que delta então isso vai significar que módulo de x menos 3 também vai ser menor do que epsilon sobre 4 mas isso vai significar que x menos 3 está entre menos epsilon sobre 4 e epsilon sobre 4 mas isso por sua vez é equivalente ao que está aqui no começo então o que isso significa isso significa que de fato se nós tomarmos o delta dessa forma e o x pertencente ao domínio diferente de 3 de tal forma que módulo dele seja menor do que delta de tal forma que módulo de x menos 3 é menor do que delta então isso vai significar que o módulo de f de x menos 7 vai ser menor do que epsilon o que de fato prova que o limite de f de x quando x tende a 3 de fato é igual a 7 está certo? que era justamente o que a gente gostaria de provar está legal pessoal? enfim eu espero que vocês tenham aproveitado bem as aulas bem essa aula está certo? peço que vocês revisem ela tantas vezes quanto for necessário para que esse conteúdo fique bem sólido para vocês tudo bem pessoal? muitíssimo obrigado e a gente se vê na próxima semana e na próxima aula obrigado até mais tchau